Noel Carroll, na sua exposição da filosofia da arte de Arthur C. Danto, diz que há uma convicção permeando a obra do autor de que a filosofia em geral é gerada por problemas de indissernibilidade perceptiva. Assim, também na filosofia da arte, Danto utiliza seu método dos indisserníveis para avançar argumentos. Esse método envolve, cito Carroll, ao menos um par de itens indisserníveis. Por exemplo, uma obra de arte e uma mera coisa real, ou duas obras de arte indisserníveis, onde nós estamos propensos a concordar que, apesar da indissernibilidade perceptiva dos pares em questão, ainda assim permanece uma distinção ontológica a ser traçada entre eles. Entretanto, pergunto-me se podemos tomar essa noção de indissernibilidade perceptiva em um sentido forte, de impossibilidade de distinção perceptiva entre os objetos do par selecionado. É que dizer de duas coisas que são indisserníveis é colocá-las numa janela de indissernibilidade perceptiva adequada, mas que já pressupõe uma diferenciação entre ambas. Pois se não fossem diferenciadas, diríamos de duas coisas que seriam idênticas, e não indisserníveis. E dizemos indisserníveis porque alocamos o parâmetro perceptivo relevante a um contexto em que o que vale como relato perceptivo não dará conta de diferenciá-las. Nelson Goodman, em uma passagem do livro Linguagens da Arte sobre o problema da falsificação de obras de arte, argumenta ser uma idealização dizer que o que vale como visão a olho nu e que poderíamos expandir para percepção crua seja algo plenamente determinável. Há sempre uma possibilidade de desenvolvimento perceptivo rumo à discriminação perceptiva de uma qualidade antes dita indiscriminável. E se essa possibilidade for teórica mais do que real, ainda assim sua pressuposição é no mínimo tão válida quanto a de que será impossível para qualquer pessoa existente ou a existir que ela discrimine perceptualmente entre duas coisas ditas indisserníveis. Ademais, o que conta como relato perceptivo varia, segundo o que as pessoas estão dispostas a aceitar como acerções não inferenciais, nos casos relevantes. Eu posso dizer que ouvi um som, posso dizer que ouvi uma flauta tocando nota dó, posso dizer que percebi um ritmo regular em uma música ou o gingado da parte de percussão da mesma. Se tratarmos alguns exemplos de Danto nessa direção, veremos alguns problemas. Se um curador montasse uma exposição de nome Dois Mundos e colocasse lado a lado a obra de arte Brillo Box de Andy Worrell e um exemplar das embalagens da marca Brillo que a obra referencia, não me parece confirmado que eu não conseguiria distinguí-las visualmente, dado que foram construídas e pintadas usando métodos diferentes. Ademais, se na área da acessibilidade a deficientes visuais, os visitantes pudessem levantar ambas, certamente teriam pesos e texturas diferentes. No exemplo emprestado do escritor Jorge Luiz Borges, um autor fictício reescreve o Don Quixote de Cervantes. Para simplificar, fabularei que esse autor fictício de fato terminou e publicou o livro, sem extirpar o prólogo autobiográfico de Cervantes da parte 2, como consta no universo ficcional do conto. As obras seriam diferentes, de certo, porque a autoria e o contexto de criação nos fariam interpretar os textos de modo diferente. Mas algo precisa instanciar a autoria, assim como as palavras do texto instanciam a história. E esse algo pode ser a capa ou a lombada do livro, onde os caracteres que formam Pierre Menard são completamente discerníveis daqueles que formam Miguel de Cervantes. Com isso não estou, e creio que nem Goodman o está, defendendo que diferenças estéticas sejam diferenças perceptivas. Apenas que não é tão simples assumir uma noção mais forte de indissernibilidade. A hipótese leibniziana da inexistência de duas coisas iguais, aliás, e a suspeita de que existiriam situações que nos levam para fora da janela de indissernibilidade, facilita uma construção da indissernibilidade para os casos envolvendo obras de arte autográficas, isto é, falsificáveis, porque garante que sejam em algum nível diferentes, e portanto não idênticas. Para obras holográficas, onde duas instanciações devem ser tratadas como iguais, como em duas unidades do mesmo livro, é preciso que ao menos a diferença de autoria seja também instanciada. Agora, será que conseguimos encontrar, situar ou fabricar um objeto que fosse tanto mera coisa real quanto objeto artístico, ou ainda, suporte para duas obras de arte diferentes ao mesmo tempo, idêntico a si indissernivelmente artístico? O que é um objeto artístico?